Música Então, eu e Tayhane nos conhecemos há 16 anos atrás, desde então nós estamos juntos, uma história que começou com muito amor, né, e passamos por momentos ruins, momentos felizes, né, mas desde então nós permanecemos juntos e daí, num dia depois do meu aniversário, nós recebemos a notícia, a Tayhane fez um teste de gravidez, né, e tá aqui o nosso milagre, né, a minha expectativa da Tayhane como mãe é que ela vai ser uma excelente mãe, uma mãe super protetora, né, é uma mãe que vai dar muito carinho pro nosso bebê, é, que vai, vai ser uma pessoa que vai protegê-lo de todo o mal, de todas as unidades desse mundo, né, então, é, sei que ela vai ser, esse neném vai ser a pessoa mais amada desse mundo. Eu só queria agradecer mesmo, primeiramente, a Deus, porque eu sei que tudo que tem acontecido na nossa vida é, tem a mão de Deus, né, tem o... Passamos por muitos momentos difíceis e, em meio a tanta coisa ruim que vem acontecendo agora, a gente ter essa surpresa, que é o nosso neném, que tá chegando, espero que ele venha com muita saúde, tudo o que mais queremos e você como pai, como companheiro já é excepcional, como pai, a gente... não precisa nem imaginar que vai ser maravilhoso. Te amo. Também. Te amo. Tau que ele, turma... Tau que ele, turma, paling epps? Tau que ele, turma! Tau que ele, turma! Tau que ele, turma de bulldox se sabe. Tau que ele... Tau que ele, turma de bulldox. Tau que ele, turma de bulldox. Tau que ele a chegar, ela, tau que ele te ama, mas demanou um pouco conseguir o". É isso aí, tchau. Música Cara, a gente sempre falou Nossa primeira filha vai ser uma menina Para o que nós falamos Vai ser menina Aí quando o trem ele descobriu que estava gravando Falando assim, olha, é menino É menino, é menino Eu falei, que isso, cara, não é menino Caralho, é menino Caralho, caralho